A gente vê um esforço tanto de Rodrigo Pacheco como de Arthur Lira. Eu trouxe a informação do Daniel Ritner de que Arthur Lira quer fazer convocações em janeiro. Mas a nossa repórter, a Luciana Amaral, trouxe uma outra informação importante, que Arthur Lira quer fazer a rave da Câmara dos Deputados em dezembro. Ou seja, sessões de segunda a sexta até o dia 22 de dezembro, ou seja, a véspera do Natal. Vamos ver se os outros parlamentares vão comparecer a esse esforço concentrado. Quem também apura bastante de Câmara dos Deputados é o Pedro Venceslau. Vem pra cá, Pedro, conta pra gente. Você ouviu, então, que Lira ensaia a convocar sessões em janeiro também? Era mais ou menos o que o Daniel Ritner falava. Ele fez... Boa tarde, Gustavo Uribe, boa tarde a todos. Ele fez circular essa informação entre os deputados, mas tem alguns parlamentares com os quais eu conversei que acham que o Lira está fazendo isso pra botar pressão nos colegas, pra ver se o pessoal agiliza, porque tem uma agenda muito pesada nesse final de ano na Câmara dos Deputados e no Congresso. Tem a LOA, tem a LDO, tem a regulamentação da reforma tributária, isso sem falar nos outros projetos, PECs, tem a base bolsonarista querendo aprovar, projeto de aborto, enfim. Já que todo mundo está com pressa, então vamos acelerar. Agora, uma possibilidade é essa, fazer essa grande rave. E aí teria que fazer uma conversa também com o senador Rodrigo Pacheco, pra ver se vai ser uma rave da Câmara ou uma rave de todo o Congresso. Isso facilitaria se fosse um esforço concentrado das duas casas, porque tem muita coisa pra aprovar há pouco tempo. E como diz o ditado, a Sapucaé é grande e o tempo urge, não é, Gustavo Lime? Não é, Gustavo Lime?